e pode mais eu perguntar para você eu tô vendo uma área aqui em cima do mato grosso que no rondolândia tá vendo só que ela tem uma multa também embargo você sabe dizer alguma coisa nesse nesse sentido pelo que eu falei que os meninos ali a gente consegue abrir a ficha normal de darão consegue abrir tirar a inscrição estadual entendeu só que o a multa tá no nome do dono anterior não desse atual não dando anterior e só que eu tenho medo de algum problema nem para frente você sabe dizer alguma coisa nesse sentido não o Adelar beleza boa noite culpa demora cara você essa essa ficha do ideia isso é uma faca de dois gumes o ideal assim primeiro que tá errado se você comprar pode ser se assumir o passivo ambiental mas sim uma maneira de você sair fora é você conseguir um contrato de arrendamento com com alguém que tem uma área de desmatamento antigo aí você faz inscrição rural acima dessa área entendeu eu não recomendo você abrir uma ficha no ideia nessa embargada é um tiro no pé o Adelar bom dia tudo bem então é assim ó se a terra tiver escritura você tem que cuidar para a dívida do melhor que eu biya no ficha não está na matrícula do Recife no tempo você não perde a terra né que o máximo pode que pode acontecer é só se haver alguma denúncia sabe mas o Adelar eu vou eu vou falar um trem que si mano sinceramente eu acho que não compensa você tá correndo um risco demais sabe perder até você vai perder seu dinheiro que chega a fiscalização em cima além de se perder o gado que você tá lá em cima né você pode alegar que não é teu e tal mas tá lá em cima perdeu você pode fazer maneiras você correr menos risco mas o risco existe é iminente o risco então quer dizer aí você vai ter que recuperar a degradada sabe você pode falar que não é sua e tal mas mesmo assim aí você acaba perdendo às vezes é melhor você pagar mais caro às vezes tem minas terra do que correr um risco um risco muito alto veio a não ser que for muito barato tipo assim cinco seis mil réu ao que informado do contrário não sei se falha a questão de denúncia não tem é uma área aqui em cima aqui um lugar isolado né tipo assim o pessoal abriu agora tem pouco tempo e a e a multa tá em cima da matrícula da matrícula grande né aí 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 nela tem 10 12 donos eu acho aí falam que a matrícula tá em cima na área de dois mil hectares dois mil e poucos aqui ah mano então mete o pé se tá a multa na matrícula esquece vai pra leilão vai vai dar merda se não tivesse se fosse só posso era melhor e aí Obrigado.